Fala rapaziada, tranquilidade, eu sou o Lucão e a gente vai para mais um React FTV Live final de semana de TAF 40, TAF Finals 2023, vamos para o jogo derradeiro aqui do Qualify que é Murilo e Carlinhos contra Neto e Suilan, antes de tudo quero que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, convidar você para ser um FTV Lover por apenas R$ 4,99 por mês, você vai concorrer a diversos prêmios e benefícios no FTV Verso, que é o universo do futebol, então imagina, você vai concorrer bolas, convites para eventos do TAF, World Futebol, Liga Nacional, você vai poder ter inscrições em campeonatos, você vai conseguir brindes e diversas outras coisas que a gente conseguiu para os nossos parceiros e patrocinadores, então o convite está aí, tá certo? E vamos para o que interessa, meu amigo, vamos para esse jogão aí que eu tenho quase certeza que vai ser jogaço, né? É o Netinho, né, que a gente já conhece aí, Suilan, Murilo também do outro lado, Murilo que já foi campeão da Liga Nacional ao lado de Zé Luiz, grandes nomes da Bahia, e o Carlinhos, que nesse dia estava vendo um jogaço do Carlinhos e do Murilo aí, lá do Campeonato Baiano, que, né, no caso eles tiraram o Índio e Felipe na semifinal e ganharam a final, e é uma grande promessa. Suilan, se eu não me engano, é, não sei se é parente ou irmão do Crazy Horse, né, que é o Sandrei, então, ó, o chão tem até uma certa semelhança, né, vamos lá, agora é Curve. Eita nóis, eu quis ir no invertido. É, Netinho embaçado, joga muito. Agora ele encaixou o Shark dele. Nossa, pode até aumentar, que a narração estava baixa. Vamos lá. Agora o Shark dele, né, Shark pra baixo, velho. Percebe? Na diagonal curta, tá na cobertura, Carlinhos não chega ali, placar do jogo agora é 3-1, é, o placar. Diagonal curtíssima, né, muito curta. Momentos que está chegando aqui já na cabine principal, o Pesão e o Preto. Olha o que o Carlinhos fez, mano. A vaga já estamos aqui com o Preto, já vamos pegar aqui, Preto. E o cara defendendo a porrada, já voltou pra ele. Não é sempre uma responsabilidade maior, mas é bom demais, né. Olha isso, velho. Quis nem saber. O Top Finals é estar no pelotão de elite, e isso a gente garantiu. Mais uma vez, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né. A gente tá aqui fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta. Porrada, tá um jogão, meu amigo. Estamos todo dia aí na luta, treinando, fazendo, dando o nosso melhor, né. Pra estarmos entre os melhores. E o Moreno deitou ali no fundo. De aceitar do convite. Galabola dele. Acabei ficando sem parceiro, vi o nomezinho dele lá, Pesão e parceiro. Busquei, né, procurei ele. Ele, muito humilde, aceitou o convite logo de primeira. Agradecer a Deus, agradecer a todos que estão na torcida aí. E vamos por mais, ainda não acabou, é só o começo. E é isso aí. Muito obrigado. Pesão. Pesão, você e a gente, a gente da transmissão, brincava, né. Vocês são muito amigos, você, o Ovelha e o Paulinho, a gente acompanha sempre. É sempre uma resenha muito boa. Você é um ícone do futebol aqui pra região. E jogar com essa nova geração também é boa demais, né, Pesão? E agora, primeiro objetivo cumprido. Estamos no pelotão de elite do profissional do Tafs Finals, que é o último do ano. Agradecer, primeiramente, ao Pai do Céu, né. E ao Alex por ter me convidado pra estar participando dessa etapa aí. Depois dele, já veio outro... Quanto será que tá esse jogo? Eu disse, irmão, tá fechado mesmo aí. O Juninho me chamou, ele falou, porra, Pesão, se quiser ir com ele. Eu disse, não, a palavra de um homem é de um homem, não volta atrás não. E vamos embora. Aí fechei com ele, né, a gente viu aí. E, graças a Deus, a gente deu o nosso melhor dentro do quadro que a gente faz. Eu vim de três meses doente pra caramba, adoecendo, treinava, adoecia. Eu ainda tava muito triste com isso, mas, graças a Deus, consegui botar a minha imunidade. E é isso aí, né. Agradecer aos parceiros de treino, Rota e Pesão. Que cheque do Carlinhos aí. O Iconzinho é um dos proprietários lá que sempre me apoia. É um dos caras que sempre tá apoiando. Vivo lá com o nosso projeto também que a gente tem lá de Recife. Então, agradecer a minha família, minha esposa, a Mônica, Marina, meu pai. Meu pai, meu irmão, Arthur e Ari, né. Então, é só agradecer aos meus patrocinadores que fazem eu estar aqui, né. Então, é só agradecer e amanhã focar, igual a gente tava nesse qualifier, pra estar representando bem o nosso trabalho dentro do quadro, né. E é isso aí. E eu queria que o parceiro, que treina comigo também, joga os amadores comigo lá, dessa palavra. Que isso, o coro tá comendo ali na quadra. Pra Inha, da onde mesmo, Pra Inha? Não, só falar que é fruto do esforço dele, tá lá treinando todo dia, se dedicando, véi, e a vitória vem, né, pra quem se dedica. Aí, ele tá representando o estado de Pernambuco, o único atleta aí do estado que tá vindo aqui, tá ajudando a profissionalizar. A gente tem um projeto junto lá, o Novo Futebol Pernambucano, que aí a gente tá fazendo competições agora pra elevar o nível e trazer Pernambuco pra competição nacional. Que isso, mano, isso foi um ano. Que potência de jogo aí, hein, cara. Pesão sem aquela irreverência, sem aquela alegria na areia, não é pesão, né. Não é, né, tem que ter essa alegria dentro de quadro, né, sem desmerecer nunca o adversário. Mas é o que eu sei fazer, o que eu gosto. Eu gosto de brincar, como eu digo pra ele, vamos se divertir, irmão. É você aqui, não sou um cara de reclamar nem nada. Só às vezes quando eu jogo aqui que não obedece um pouco. Mas é isso aí, é o fruto do nosso trabalho, é o fruto do nosso trabalho. Percado, hein. O papai do céu tá conosco, que ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe do nosso coração, que a gente não trabalha tanto pra estar aqui. Falei aqui então com o Pesão, Alex Preto classificado, já vão poder descansar, né, pra amanhã. Obrigado, Painha. Voltar pro jogo, então. Placar aqui, 5-7 é o placar. Pesão, que é sempre bom ouvir ele. Ele que tem uma audiência muito forte aqui pro Nordeste. É uma figura muito carismática e carimbada. Sangue bom demais, velho. Na areia agora, Murilo. Foi lá. Caraca, bicho. Carlinhos, ele vai que parece que dá um invertido, aí dobra aqui, mete um chart. Joga muito, velho. Bravo. Quem vai pro saque é o Murilo. Murilo, que é aqui de Salvador mesmo, né? Carlinhos, é lá de Morro de São Paulo. Tá jogando em casa o Murilo. É irmão do Sandrei, é de Maceió e o Neto. Que se não me falha a memória, é Maceió, mas vou confirmar direitinho pra dizer pra vocês depois. Acelera! Agora o Murilo consegue no placar. Agora é tudo igual, 7-7 é o placar. Caraca, 7-7. Que teve de ponta enquanto o Resenha tava na areia. Resenha tava na areia, não. O Resenha tava na resenha. É a resenha da areia direto aqui. Complexo. Vilas. Lauro de Freitas, botou em jogo, Suelã. Tira o peso da cobertura, já tá de novo lá o Murilo. Trabalha a bola. Olha o Murilo, tira a bola, Murilo. Suelã não foi muito feliz, né? Percebeu que foi pro choque ali o Suelã e espertamente só tira a bola do bloqueio, fazendo agora 8-7, passando à frente. Botou o jogo, Suelã. Neto! Magical já faz... Deu dois toques. Agora o juiz acusa... Acusa a rede. Ué? O juiz acusou a rede. Ah tá, eu pensei que ele tinha dado dois toques do Murilo. Mas que defesaça, velho. Momento que tempo técnico é solicitado por quem? Vou dar só uma adiantadinha aqui. Pro jogo. 8-7, é isso? E aqui recomeça o jogo. Neto! O placar do game agora é 8-7, é o placar. 8-7? Não, pô. É porque... Carlinhos botou a bola aí. Murilo, olha o Carlinhos. Voa, Carlinhos! Esse shark do Carlinhos. Ele vai na caixa d'água, Carlinhos! Carlinhos voa! Voa e bota a bola pra aré. Ponto da dupla. Carlinhos e Murilo. Que porrada, hein? O Netinho, ele vai pra defesa, aí ele já olha pra rede pra ver se... Vai pro seque agora. Carlinhos não deu rede. Neto, botou em jogo o Sr. Llan. Neto tenta de lobby, mas a bola vai fora. Recebe, botou a bola em jogo. Tira na diagonal, já chega de novo inteiro. Murilo botou em jogo. A rede. Nossa. Trabalha a bola. Tira o peso. Suilã! Re, cu, pera, Suilã ligado de novo, botou em jogo. Agora a Suilã não deu. Toda a execução foi perfeita. Agora só a finalização não foi boa, Maurício. O Netinho... O Netinho, ele tá soltando. Juntando umas bolas, cara. Que tá complicado pros caras defenderem aqui. O Carlinhos e o Murilo é ligeirão. Mas, mano, ele tá dando uns pingos ali, velho. Índio, Tadeu. Pera, ele tá usando pouquíssimo puxar, que é uma porrada. Quem vai pro saco agora é Suilã. Carlinhos recebe. Murilo Carlinhos na cobertura da Neto. Calma. Pede calma agora. Suilã. Bota em jogo de novo. Já faz mágica. Já falou, vem aqui. Suilã. Rapaz. O Netinho falou aqui, ó. Agora, vem aqui. Só apontou. Suilã já vê, eu não vou. Suilã tem também uma das grandes características. Vem de família, diga-se passagem, tanto. Shark. Mas, ó, que defesaça, eu não me liguei. Que cacetada, mano. Que cacetada, velho. Meu Deus. Ele tem uma impulsão muito forte mesmo. Que isso, velho. Sobe, passa muito da rede e utiliza muito bem o futebol aéreo. O Shark com uma característica agressiva do jogador. É, não. Porrada pra baixo, pra canhar, mano. Neto. Suilã tira o peso, Suilã, agora. Placar de jogo é 11. 13 é o placar. Quem for o zaga agora recebe o Murilo. Botou em jogo. Olha o Murilo, voa! Ponto. Placar do jogo, 14, 11 é o placar. Três pontos a vantagem ali, né? Tá complicado. Vamos ver se o Netinho e o Suilã pegam. Nossa, que saque nojento do... Botou em jogo, trabalha, bora. Agora deu rede ali. Placar do game agora é... Pra mim bateu pé com o pé, velho. 15, 11 é o placar. 15, 11, Rezei. Não sei se você avisou a galera dessas últimas vagas aí pro profissional, né? Já tem gente que foi tomar ducha pra ir pra casa. E teve gente que tomou ducha pra ir pra amanhã. Pergunta. Não tem mais repescagem agora. Perdeu, tá fora? Eu não consigo te falar certo, Rezei. Vamos buscar essa informação, porque pra saber, por exemplo, se Ovelha e Paulinho ainda estão na repescagem ou se já estão fora da partida. O fato é que já Pesão e Alex Preto estão garantidos no bilhetão de elite e quem ganhar nessa partida tá classificado pra amanhã. É isso, né? Quem joga na quadra principal é porque é a chave dos ganhadores. Então fatalmente se perder ainda vai pro outro lado com chance. Carlinhos recebe. Murilo trabalha a bola no Carlinhos. Voa! Carlinhos, ponto! Placar do game agora é 16, 12 é o placar. Será que esse daí é a disputa do... Pra ser o campeão do Qualify, né? Provavelmente, sim. Murilo, recebe agora Neto. Suilã, Neto de lobby, placar do jogo agora 13, 16 é o placar. Em seguidinha começa também, né? O Qualify feminino. Aos pouquinhos eu tô vendo as gurias chegarem, né? Eu já tô vendo a clarinha do lado. Lá. Recebe. Botou a bola no jogo agora. Carlinhos, tá na cobertura, vem de graça. Carlinhos agradece. Trabalhou a bola. Olha o Carlinhos, voa! Ponto! Chaque venenoso do Carlinhos, meu amigo. Foi pedido de tempo? Momento que é pedido de tempo técnico ali, 17, 16. É o Matt Point agora pra dupla. O placar tem quatro pontos de diferença pra buscar. Maravilhoso, hein? Vai voltar o jogo aqui. E tem o Matt Point, então, o Carlinhos lá de Monte São Paulo. Difícil, né? Tirar esse daí. Só com o Carlinhos. Recebe o Suilã. Vamos ver. Neto. Olha o Suilã! Quebra o primeiro Matt Point. Tirou um. 14, 17 é o placar. Jogo é jogo, né? E só se decide quando acaba. Quando acaba mesmo. Exatamente. Placar do game. 14, 17. Eu sempre lembro um feito histórico que tinha o Anderson Águia jogando com o Filipinho. 13, ele estava com 17, boa. A gente pegou. No Praia do Cerrado, quebrou cinco Matt Point e ganhou a vitória. Então, tudo é possível. Carlinhos. Botou o jogo, olha o bloco. Que isso? Olha isso, velho. Espetacular, Suilã quebra o segundo Matt Point. 15, dois pontinhos, velho. Quebra o segundo Matt Point. Foi, velho. 15, 17 é o placar. Suilã. Futebol aí. É uma caixa de surpresa. Crazy Horse 2. Foi pro saco, Suilã. Crazy Horse 3, porque estão se ligando também. Botou em jogo. Olha o Carlinhos. Agora já. Deu aí, Ed. Acaba o jogo. Vitória da Tupa, Carlinhos e Murilo. Eles estão. Eles estão nos profissionais amanhã. Os pros, isso. Top jogaço. Qualify está vindo fortíssimo. Classificou profissional merecidamente. E aí, eu sou. Olha. Carlinhos embaçado no Shark, né? Passadíssimo. É isso, galera. Esse foi mais um FTV React. React FTV Live. Com TAF 40. Diretamente da Bahia. É o TAF Finals. E é isso. O evento começou ontem. Hoje é sábado. A gente já está acompanhando aqui alguns jogos. E vamos, final de semana, todo ligadaço no TAF aí. Para quem gosta, né? Que a gente adora esse evento. Muito bom, né? Um evento que foi percursor do futebol aí no Brasil aí. E é isso. Tá bom? Então, seja o FTV Lover. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like aí. Beleza? E ative as notificações para ter mais notícias e conteúdos exclusivos diretamente do FTV Live. Fechou? O seu futebol é ao vivo, hein? Tamo junto. É nóis. E ative as notificações.